Bom gente, agora eu vou falar de um assunto, muita gente ou melhor pouca gente conhece e muita gente não conhece, então é uma certa novidade e eu vou mostrar aqui, é o maracujá melão ou maracujá gigante, só que quando fala maracujá gigante, muita gente confunde com variedade de maracujá comum que é grandão, então é apelidado de gigante, esse não, esse é gigante mesmo, ou maracujá melão, às vezes é conhecido como maracujá sul, que traduzindo é grande, e às vezes maracujá da Amazônia, mas eu vou mostrar aqui as características e a beleza da fruta. O que chama atenção nesse maracujá é o tamanho, então na média ela costuma ter assim dois quilos, um quilo oitocentos, setecentos, dois quilos cem, duzentos, trezentos é comum, a minha mão está aqui, olha o tamanho do maracujá, esse aqui pelo peso que estou sentindo aqui, ela já está com mais de dois quilos, esse do lado aqui, é enorme também, não é tão grande, que acontece assim, por exemplo aqui, só tem um maracujá em uma rama, dois maracujá no rama, nesse sistema que eu estou utilizando, que eu deixo as ramas cair igual uma cortina, afastando um pouquinho mais, ela não aguenta, então para ela aguentar dois frutos, três frutos na rama, tem que ser aquele sistema de estaleiro em cima, com arame número 14, pelo menos trançado igual uma malha, trançado mas sim com uma abertura de uns 60 centímetros, 50 centímetros, né, e igual uma rede né, ou com bambu, para poder apoiar aqui entre rama, senão não aguenta mais que um nesse sistema aqui, olha, esse ainda pequeno, olha o tamanho que está, minha mão, ele não chegou nem na metade aqui, olha o tamanho, para cá tem bastante, mesma coisa, é enorme, mas ainda pequeno, para cá está na ponteira, diminui um pouquinho, mas já está enorme, aqui ainda cresce cinco vezes mais né, e uma curiosidade, ela não solta tanta rama, igual outros tipos de variedade de maracujá, então ela vai com dois metros aproximadamente, poder a ponteira para não continuar crescendo, para cá a mesma coisa, o pé está no meio né, e as samas laterais, ela desce aqui ó, nesse comprimento, as pontas não está podado, ela já começa a soltar e para de crescer, soltar fruto né, no caminho, no começo, no meio, no final, e já para de crescer, então é de fácil manejo em termos de rama, então ela fica tipo uma cortina, com esse maracujá gigante pendurado, então exatamente né, dois metros para lá, dois metros para cá, está bem distribuído, cada uma armadilha né, para pegar a mosca da fruta, tem um espaço aqui, eu deixei mais um para cá, esses pretinhos aqui ó, está vendo ó, esses pretinhos, são a mosca da fruta que está aqui dentro, outro dia, caiu um maracujá desse, justamente porque a rama não aguentou, mas ele ainda é pequeno, pode considerar, então ela está pouco murchinha, mas eu abri, tirei a semente, que a semente ainda está pequena e verde, para mostrar interna em mente como é que é, a semente, você aproveita como se fosse um maracujá normal, só que o grande lance desse maracujá, é comer a polpa, pode ver que a polpa dela é bem grossa né, e ela está nova, aqui até secou, porque já faz uns 5 dias que ela está aqui né, eu cortei agora, cortei ontem se não me engano, e a polpa fica mais larga, então ela fica realmente parecido com melão, então uma das maneiras de comer esse maracujá, é in natura, você come como fosse maracujá, deixando a casquinha, ou pode comer com a casquinha, que a casquinha dela fica bem macia e madurinha e mole, então pode se comer, e as sementes pode usar como suco normal também, e sem dizer que esse maracujá, com a polpa né, a polpa como um todo, pode fazer vitamina né, e coloca a semente para forçar o gosto depois, mas a própria polpa pode bater como fosse melão, melancia, abacate, para fazer tipo vitamina, então fica muito bom, então ela é diferente, a maior parte do proveito do maracujá é a polpa, aqui na lateral, pode ver que é bem grossa, aqui eu vou pegar na mão, aqui ó, ela é pequena ainda, mas olha o tamanho, só aqui, que ela está pequena, está um pouco ressecada também, ela deve estar com umas 900 gramas, pelo menos aqui, desse jeito, já está aqui no lado, eu vou mostrar aqui ó, é maracujá normal né, só que esse maracujá normal que eu falo, ele é maracujá doce, ó, já colhi bastante, isso aqui são os últimos frutos, está acabando né, ó, e são os últimos, às vezes tem gente que já me perguntou, e uma curiosidade né, esse maracujá com essa folha aqui, essa folha interiça, é maracujá doce, o maracujá azedo, tem aquela folha picotada, digamos assim né, em gomos aqui ó, é o maracujá azedo, então só de olhar a folha, você já sabe, maracujá doce, ele é interiço, maracujá gigante, maracujá melão, tem essa característica da folha interiça, parecido né, mesmo não tendo fruto, ela tem uma particularidade, que ela solta, junto com os tendões, esses, essas barbelas aqui ó, junto com a folha, né, essas barbelinhas, ó, isso aqui, é só tendo maracujá, que eu saiba né, outros maracujá eu já nunca vi, é só tendo esse maracujá gigante, então quando você vê uma rama, que tem essas barbelinhas, mesmo não tendo fruto, e com a folha interiça, é, pode ser maracujá gigante, uma curiosidade também né, esse, voltei aqui no maracujá doce, maracujá normal, digamos assim né, pode ver que tem umas manchinhas aqui né, manchinha, umas, umas rugas né, aqui ó, uns carocinhos, isso aqui, é ataque de percevejo, percevejo ataca à noite, e vem, faz buraquinho e suga, então, nesse que faz buraquinho e suga, a planta reage, e fica cicatriz, os calombinhos, ou muitas vezes fica o buraquinho, e começa a entrar inseto, por exemplo, mosca da fruta, então, quando você vê esse tipo de coisa assim ó, para consumo normal, não vai te atrapalhar em nada, porque se estiver prejudicando a planta, se estiver prejudicando, o fruto normalmente cai, né, então, se ela continuar desenvolvendo, dá para se aproveitar, que só a casca está feia, só que comercialmente, é, você não consegue vender, então, comercialmente, o maracujá tem que estar em ter isso, então, esse percevejo, ele é uma das grandes pragas do maracujá né, então, comercialmente, o maracujá tem que estar sim.